O banheiro viu gente, olha lá o que vocês estão pensando, hein? Ah tá, agora você explicou. É o boxe que trabalha, tira o boxe. Foi dentro do banheiro, cala unha, foi concebido. Detalhes, detalhes, então não, volta a música. Vamos dar a gente se amando e baixando o sujeiro, doido, o banheiro muda a você. Vamos dar a gente se amando e baixando o sujeiro, doido, o banheiro muda. Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar. E demorando a cozinha com o feijão fogo, a foto de nos ensinar. Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar. Vou sofrer de amor, vai dizer a verdade. E agora que estou, quero ser meu lugar de uma fidelidade. Basta ser a mulher, mais feliz em seu amor. Basta acreditar, meu sentimento, deixa o meu lugar. ... Devo ser a mulher, mas eu não político, a comunicação temего, seu amor. ... ... ... ... ... catastrophe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL